Fala pessoal, Maxwell, Roger na área, trazendo mais uma dica certeira e sem enrolação. O celular está travado, a bateria interna é um Motorola. Eu já tentei um dos procedimentos, você pode tentar segurar o power e o volume mais ou o power e o volume menos, mas não funcionou. Então o que eu vou fazer? Vou segurar o power por uns 30 segundos, é a mesma. Prontinho, resolvido o problema. Por que? Às vezes você segura por 10 segundos, 5 segundos e acha que não vai dar certo. Mas não, na verdade você pode segurar sem dó por uns 30 segundos ou mais até ele desligar, tá ok? Se essa dica aí te ajudou, se você gostou, sapeca aquele like aí, deixa o seu joinha. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para mais vídeos como esse. Celular travado, com a bateria interna, você já sabe como é fácil desbloquear. Tamo junto, valeu, um forte abraço e tchau! Tchau!